Pra longe, tirou o pedido dali. Chutão pra frente. E está armado o contra-ataque. Bruno. Bruno Silva. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Lançamento longo para o ataque. Roger Carvalho. Mandou a bola pro ataque. Bruno. Dudu. Jogou a bola lá pra frente. Sem deixar cair. Errou essa, tem que caprichar mais na próxima. Milton, eu não teria chutado daí. E ele temendo, deveria ter tentado. Dudu. Jogou na frente, pra ver o que dá. Procurou alguém ali na frente. Alexandro. Pedro. Ele mandou a bola pra frente. Retomaram a bola na hora. Obrigado.